E a gente já estava prestando atenção, tivemos que prestar atenção em alguém para substituir. Então a gente começou a ficar mais ou menos ligado ao que estava acontecendo no mundo. E tinha um programa na Globo chamado Fama, era um reality show. Nesse reality show tinha um cara que a gente olhou e falou, pô, esse cara é legal. Eu olhei e não falei nada, cada um olhou e não falou nada, o Pinhe, principalmente, também olhou e não falou nada. E a gente na batalha tentando fazer com que o Krigor não saísse, mas ele quis sair e está tudo certo. Nossa, e deve ser tipo, pô, o grupo dando certo, aí o Krigor quer sair, vocês imaginam, tipo, putz, gato. E agora? É, porque você imagina que tipo, putz, não vai dar certo mais. A gente pensou durante muito tempo, mas aí o Pinhe segurou comigo nos vocais e a gente foi. Ficou quanto tempo? Isso que eu ia perguntar, você fez muito show ainda, só você? Foi, muito, muito não. Até janeiro, fevereiro de 2003, janeiro de 2003, a gente batalhou um pouco. Fomos nós dois tocando a bola até a gente fazer uma reunião com o Tiaguinho, porque surgiu a chance da gente participar de uma parada no Rio e o Tiaguinho foi lá. A gente se encontrou nesse lugar. Eu já estava prestando atenção nele e o Pinha também. Você já sabia quem era o Tiaguinho? É, porque a gente tinha visto ele no programa. Ele não ganhou esse programa, né? Não, quem ganhou foi o Marcos Vinícius, que é um baita humorista hoje em dia também, inteligentíssimo. E a gente prestou atenção no Tiaguinho, sentamos, conversamos com ele, eu chamei com a ideia. E ele estava emocionado? Ele estava emocionadão e batalhando pelas coisas dele, né? Ele tinha saído do Fama, ficou pelo Rio de Janeiro, tentando a carreira lá, até dar certo, né? E aí fiz um belo dia, a gente fez uma reunião com ele, eu, depois desse dia que a gente se encontrou no Rio, a gente foi para São Paulo, pegamos o contato dele, aí está aí o Pinha, aí o Pinha chegou e falou, pô, cara, lembra aquele pretinho lá do Fama? Eu falei, sei ele, o Tiaguinho. Ele, pô, vamos pôr ele no exalta? Eu falei, vamos. Mas ele vai morar aonde? Logo a preocupação, logo. É, porque já decidimos que seria ele, porque ele reunia tudo aquilo que a gente gostaria de ter no outro cantor, que o Igor já tinha. Aí deu certo, chamamos o Tiaguinho, ele entrou dia 8 de janeiro de 2003. Onde ele morou? Ele morou em Mogi das Cruzes, ele tem parentes lá, primo, tio, ele morou lá, aí depois morou em Santo André e agora está pelo mundo. Mas quando o Tiaguinho apareceu, eu não imagino, um dia ainda a gente vai conversar com ele, eu espero, eu não imagino a responsa para ele entrar num grupo igual ao Exalta, o Exalta já estava gigante. Muito fã, o fã cobra, né? Como que foi a recepção dos fãs? Como que foi, você lembra? Tipo, como que era? Pô, no começo é horrível, né? O fã, por exemplo, vamos imaginar se entrasse alguém no lugar do Fred Mercury. Nossa! A gente ia descer a lenha, como entrou um menino que representou muito bem, mas não era o Fred Mercury. Então o fã tem aquele pensamento. Saldosismo, né? Saldosismo, não é assim. É normal. Mas aí entrou o Tiaguinho, as rádios não queriam tocar ele a princípio. No primeiro disco ele gravou acho que duas ou três músicas, eu gravei quase todos os vocais, de 14, de 14 eu cantei 11 músicas e ele cantou três, mas as três que ele tocou, uma deles, uma das músicas era Estrela, que é um dos maiores sucessos dele. E aí eu falei, não, ele vai gravar, o povo queria que ele cantasse uma só, eu falei, não, ele vai cantar umas três. A gente lutou e batalhou por ele, demos o respaldo para ele. E aí o resto é história. Virou o que virou. Virou o que virou.